Vamos continuar, continuando aqui com o nosso TVC agora, porque a minha querida Kelly Martins, tudo bem? Tudo bem, Rúdi. Já vem chegando com informações do tempo, né? Exatamente, bom, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Claro que o tempo, né, em 3 de agosto, infelizmente, na região leste, continua seco nesta quinta-feira. Hoje pela manhã, Rúdi, inclusive, ainda tivemos aquele friozinho, mas depois a temperatura foi subindo e ficou mais alta aí no período, no meio da manhã, agora no período do almoço e vai continuar um pouquinho mais alta já no período da tarde. E é importante explicar aqui que tem muita gente que tá falando, chegou o frio, vai ter reflexo, porque em outras cidades de Mato Grosso do Sul, nós vimos aí até uma garoa, como Ponta Porã, eu falei ontem, também dourados, em Campo Grande, também houve aí um friozinho e esse ar frio que está sobre Mato Grosso do Sul e pode causar até alguns fluxos de ventos, na verdade, são esses fluxos de ventos vindos do sul do Brasil, onde tem aí uma massa de ar mais concentrada, mas essa massa de ar, Rúdi, ela já está saindo aí desse sul do Brasil e avançando para o litoral paulista. Então, esse friozinho vai reduzindo conforme os dias, hoje mesmo, nós tivemos uma mínima de 14 graus, mas para amanhã, para o final de semana, o calorão vai prevalecer, a mínima vai começar a subir, então o calorão dá aí o seu ar da graça aqui em Mato Grosso do Sul, aqui na região leste. Vou pedir até para colocar na nossa tela as temperaturas nesta quinta-feira, olha só, 3 de agosto, então amanheceu com uma mínima de 14 e a máxima vai chegar a 33 graus. Para Naíba, a mínima foi de 16 graus ali por volta de 5 horas da manhã e a máxima 33 graus. Em Aparecida do Taboado, tivemos uma mínima e também de 15 graus com máxima de 32. Inocência apresentou a menor mínima aqui em Mato Grosso do Sul, que foi de 10 graus, mas ao longo aí do dia, no final da tarde, chega a 33. Água clara, então, 14 graus e máxima de 33 graus nesta quinta-feira. E nesta semana, os níveis de umidade relativa do ar estão entre 20 e 35% aqui na região leste, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. E a nossa região é a que está apresentando os índices mais baixos de umidade no estado. Então, a preocupação com esse período de estiagem, com a falta de chuva aqui em nossa região, continua, porque para os próximos dias não tem chuva prevista e o mínimo aí de volume detectado em Mato Grosso do Sul, está bem abaixo do esperado, que é na região sul e extremo sul do estado, passando bem longe por aqui, viu, Lúcia? Ixi Maria, sem previsão de chuva ainda, né? Sem previsão de chuva.